Pede-me, a luz da estrela, o seu doce cintilar, que eu farei por conseguir. Escolher entre todas elas, as que mais podem brilhar, as que mais sabem luzir. Escolher entre todas elas, as que mais podem brilhar, as que mais sabem luzir. Pede-me, a pé do rio da lua, do sol radioso e quente, o seu alheio calor. Como fazê-lo não sair? Só não te peças, não te esqueça. Acredita, meu amor. Como fazê-lo não sair? Obrigado. Bravo!